Não fique desatualizado de nenhuma novidade do nosso tricolor do PC e inscreva-se neste canal. Fortaleza lança novo uniforme para a disputa do Nordestão de 2024. O Fortaleza lançou o seu novo uniforme para a disputa da competição. O material faz alusão ao humor característico do povo cearense. A nova camisa do Lion para a Copa do Nordeste é uma homenagem ao humor cearense que contagia o Brasil. Um manto para quem vive feliz da vida e comemora a graça de ser tricolor, e escreveu o clube na postagem. Não se esqueça de dar seu like no vídeo. É essencial para não perder as últimas notícias da locomotiva tricolor que compartilhamos aqui. A camisa que será usada pelos jogadores de linha é predominantemente grenar, com um padrão gráfico abstrato no corpo, num tom mais claro da cor. As mangas trazem finas linhas brancas, enquanto a gola, de formato V com sobreposição é azul, com contorno dourado, mesmo padrão dos punhos. Na nuca, é disposto um selo especiais escrito D.A.I., enquanto na barra é disposto uma jock tag especial escrito Leumur Nordestino. O escudo do Fortaleza é aplicado no lado esquerdo do peito em TPU, enquanto o logo da Leão 1918 aparece em branco no lado direito. Calção azul e meiões brancos completam o uniforme para jogos como mandante na Copa do Nordeste 2024. Junto, foi lançado também uma camisa especial para os goleiros. A camisa dos goleiros traz o mesmo design da de linha, mas é azul royal, com o padrão no corpo e um tom mais claro da cor. As linhas nas mangas são brancas, enquanto a gola e os punhos são azuis, com detalhes dourados. Os novos mantos são produzidos pela Volt Sport, apesar de trazerem o logo da marca própria e fazem uma homenagem ao humor cearense. A camisa já está disponível para venda no site oficial das lojas Leão 1918 e também está sendo vendido nas lojas físicas. O que acharam da nova camisa do Fortaleza é ser para a Copa do Nordeste 2024. Deixe seu like se gostou!